Você sabia que a depilação pode causar manchas e foliculite? Se você está lutando com esses problemas, fique tranquilo, porque hoje eu vou lhe mostrar como evitá-los. 1. Prepare a pele. Antes da depilação, antes de começar a depilação, é crucial preparar a pele. Esfolie suavemente a área com um esfoliante físico ou químico, para remover as células mortas e prevenir a obstrução dos poros. Isso reduz o risco de foliculite e ajuda a obter uma depilação mais uniforme. 2. Use produtos adequados. Escolha um gel ou creme de depilação que seja adequado para o seu tipo de pele. Prefira fórmulas que contenham ingredientes calmantes, como aloe vera ou camomila, para minimizar irritações e inflamações. Mantenha a pele hidratada após a depilação. É fundamental hidratar a pele. Use um hidratante suave e sem fragância, para evitar a secura e a irritação. Produtos com ingredientes como ácido iraulônico ou manteiga de karité, são excelentes para acalmar e restaurar a pele. Evite roupas apertadas depois da depilação. Evite usar roupas apertadas na área depilada, pois o atrito pode causar irritação e contribuir para foliculite. Opte por peças de roupa solta e de algodão, para permitir que a pele respire. 5. Não toque ou coce a área. Evite tocar ou coçar na área depilada. Isso pode induzir a bactérias e causar inflamação, aumentando o risco de foliculite. Se sentir cocer, aplique um gel calmante ou um gel com ingredientes como calêndula ou aloe vera. 6. Faça compressas frias. Se sentir a pele inflamada ou irritada, aplique compressas frias na área. Isso ajuda a reduzir a vermelhidão e o inchaço. Basta molhar um pano limpo em água fria e aplicar na pele por alguns minutos. 7. Evite o sol. Após a depilação, a pele deve ser mais sensível ao sol. Evite exposição direta ao sol e, se for inviável, use um protetor solar com alta proteção. Isso previne manchas e protege a pele sensível. Seguindo essas dicas, você pode reduzir significativamente o risco de manchas e foliculite após a depilação. Cuide de sua pele e aproveite uma depilação suave e eficaz. Se você gostou dessas dicas, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre cuidados com a pele. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri